E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para um pouquinho o que você tá fazendo E agora vem que tem novidade pra vocês Mulherada, você que quer ficar bonita, serena pipona Hoje em dia toda empoderada Você tem que ver esse vídeo, sabe por quê? Porque hoje eu tô no Espaço Diva Que é especializada em progressiva Ou seja, é especializada a fazer você Se sentir e ficar feliz Então que legal, que bacana Tá na sua casa aí, você que quer agora fazer só progressiva Você pode pegar o WhatsApp na descrição do vídeo Ou pegar o telefone e já fazer o seu orçamento Legal, marcar a sua agenda, bem legal, bem bacana Pessoal, o procedimento aqui é bem bacana, bem legal Todo mundo que vem a primeira vez, vem sempre E sabe o que é legal? Nesse Natal e nesse ano novo A melhor forma de você dizer que você se ama É você dando presente pra você mesmo Não precisa pedir, esperar marido, namorado te dar presente Você trabalhando todinho, você merece um presente Que tal a progressiva? Que tal você se olhar no espelho e falar Nossa, que mulher poderada Então é pensando nisso, pessoal Que eu estou aqui, tá, pra mostrar pra vocês Então pega o WhatsApp, gente, contato aqui Vem conhecer esse Espaço Diva, tá, pessoal? Que é novidade no Grajaú Já avisa a galera, marca a tua amiga Ó, se você estiver assistindo Se for homem que estiver assistindo Dá um preço pra sua namorada e fala Amor, eu vou pagar um dia pra você Lá no Espaço Diva, que legal Mano, vai te dar um beijão no rosto Vai ser melhor do que todos os beijões que eu te dou na boca Pode ter certeza Então é isso aí, gente Bruno Batista Hoje tem coisa boa, eu mostro pra vocês Lembrando vocês, pessoal Que o endereço tá aqui em cima, tá Que é na primeira marinha Tá bem aqui em cima, bem bonitinho E tem o telefone também Então, a partir de hoje Você quer ficar bonita, mulherada Pensa o Espaço Diva Se você for em outro lugar Não vai ficar bonita, não Você tem que pagar, é Diva Se você não vir, só você não vai Tchau